Olá pessoal, eu sou Rafael Fernandes, engenheiro de aplicação da 3M, da Divisão de Segurança Pessoal. Hoje eu vim falar para vocês do novo protetor auditivo da 3M, o ProTac 3. Ele possui atenuação dependente do nível de ruído. Essa tecnologia faz com que você fique protegido e comunicável ao mesmo tempo. E você sabe como ele funciona? Ele possui dois microfones ambientes que captam os sons ambientes e reproduzem dentro das conchas. Aliás, a reprodução também é feita por dois alto-falantes, que dá até uma configuração estéreo para sua audição. Se as intensidades captadas estiverem acima dos níveis seguros, o sistema eletrônico reduz o ruído que chega dentro das orelhas para que fiquem sempre a níveis seguros. Agora, se os níveis de ruídos e sons ambientes estiverem muito baixinhos, o sistema gera até um ganho e permite que pessoas com o protetor auditivo colocado ouçam até melhor do que as pessoas que estivessem sem protetores auditivos. Com esses recursos, portanto, você terá uma melhora significativa no que chamamos de consciência situacional. Ou seja, você vai observar uma melhora na conversa pessoal ou através de dispositivos de comunicação, como rádios, celulares e etc. Contribuindo assim para a sua produtividade e evitando a omissão de uso. Melhora também a audição de sinais de alerta, tais como máquinas, equipamentos, veículos em movimento. Melhorando assim a sua segurança. O Protac 3 possui também ajustes de volume, com botões grandes e de fácil acesso. Onde você gerencia o volume que você deseja que chegue dentro das conchas. Claro, sempre a níveis seguros. O Protac 3 funciona com duas pilhas pequenas e autonomia de até 100 horas de utilização. Possui também função auto-desliga, sinal de pilha fraca, peças de reposição, tais como almofadas e espumas internas e também uma conexão do tipo P2. Esta conexão serve para você conectar, através de um cabo vendido separadamente, rádios e telefones celulares. Esse tipo de recurso garante que o áudio desses dispositivos seja ouvido dentro das conchas, melhorando ainda mais a sua comunicação. Com o Protac 3 da 3M, você estará protegido e comunicável ao mesmo tempo, especialmente em ambientes com ruídos intermitentes ou de impacto. As aplicações do Protac 3 são bem diversas, podendo ser utilizadas em indústrias, atividades de lazer e também em treinamentos. Para maiores informações, busque os canais de atendimento 3M. Até logo!